Música Meu nome é Igor, eu tenho 11 anos e estudo no Aline Pichetti, que é no Paraná, em Curitiba. Eu gosto de ficar bastante tempo no computador, jogando e conversando com meus amigos, mas... Eu não fico o tempo todo só fazendo isso, eu procuro na internet também tutorial de edição de vídeo, edição de imagem, essas coisas. Eu gosto bastante de dedicar um pouco do meu tempo pra fazer essas coisas também. Eu, tipo, desde quando eu tava no terceiro ano, eu acho que eu fazia vídeo, só que daí era vídeo muito antigo, eu nem sabia editar direito. Só que eu usava um editor que era ruim, era ruim, eu não... Se eu fosse tentar editar com ele hoje em dia, eu não ia gostar. É muito limitado as opções dele e aí eu... Os vídeos sempre eram bem ruins e... Agora, e de pouquinho em pouquinho eu fui melhorando o editor, eu fui... Eu fui pegando outros que eu achava melhor e... Como é que fala? Eu tô com um que é bem melhor do que o que eu comecei e... Agora eu sei editar bem mais do que eu editava antes. Eu gosto de ter um canal no YouTube, só que eu não me dedico... Eu não me dedico tanto pra... Pra fazer... Eu não dedico o máximo que eu posso pro canal, porque... Eu não... Eu gosto mais de ficar jogando do que... Do que ter que ficar o meu tempo inteiro fazendo vídeo, entendeu? É legal até fazer vídeo, porque tem o... As pessoas lá que acompanham, né? Ah, é... É estranho entender, mas é legal. Só alguns da minha sala que... Que conhecem o que eu faço e... É bem poucos, na verdade. E... Não são nem todo mundo que conhece o meu canal e essas coisas. Eu prefiro deixar... Mais quieto, sei lá porquê. Eu... No meu canal eu faço... É... Sabe? Vídeo... É... Jogando e comentando ao mesmo tempo. Então, eu faço isso... Eu faço isso e... E faço... Como é que fala? E posto no meu canal também algumas aberturas que eu faço pra começo de vídeo. Que eu faço pra alguns amigos e pra... E pra algumas pessoas. E eu... Até tô cobrando, às vezes. Eu... Eu também... Eu consigo mexer em edição de foto. E consigo mexer em ilustrador, sabe? Programa de desenhar. Então, eu... 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 Aí... Eu faço banner pra canal do YouTube. Que... Me pediam bastante. Eu tava melhorando. Mas daí eu... Eu parei um pouco de fazer. E tô... Tô... Tô mais fazendo aquelas aberturas que eu tinha falado. Teve uma que eu fiquei até 40 minutos. Eu fiquei 40 minutos fazendo. E daí... Ele... O... Pia me pagou. Aí eu... Eu achei bom. Eu... Aí eu vou... Começar, assim... A cobrar tudo. Daí... Só pra amigo meu que eu não vou cobrar, sabe? Ah... De vez em quando eu jogo bola. É... De vez em quando eu brinco também. Só que tipo... Jogar bola eu jogo mais... Mais na escola mesmo. Porque em casa eu fico mais no computador. Ou... Ou jogando. Ou assistindo TV. Eu... Eu gosto mais de assistir YouTube do que TV. Os canais que eu gosto são de... De música, animação e de... E de jogo, sabe? Que nem eu faço. É... Jogar no computador é legal. Eu fico bastante tempo também. Mas não desperdiciem todo o tempo de vocês... Só jogando. Na internet tem muita coisa legal que você pode pesquisar. E pesquisar tutorial pra aprender. E não é tão difícil fazer isso. É isso que eu queria falar. E... Tchau. 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 Tchau.